Música 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 Estar aqui é muito bom para essa questão pessoal também, sabe? De você se desafiar em um lugar novo. Eu não tinha visto da outra vez. Rola um pouquinho mais para lá, uma direitinha também que é fantástica. E só a gente no mar, assim, foi incrível. Música O que eu acho que é, assim, dos pontos fortes da BBQ, que é uma curadoria maravilhosa de mulheres incríveis. A mulherada tem um tatu astral e fica impulsionando uma na outra. E acho que é isso que vale também. Todo mundo querendo ver a outra evoluir também, né? Curtindo, pô, a Thais acabou de começar e ela pegou mão da gente super feliz. Música Música A Bruninha, meu, tem uma leitura de mar que é surreal, né? Se eu chegar um décimo do que ela sabe ler o mar, para mim já está bom nessa vida. E ela vai rebando junto, vem comigo que essa é a boa! E ela te põe na melhor onda da sua vida, assim. Eu acho ela, das pessoas que eu já conheci, a melhor, sem a mínima dúvida, assim. Música Se eu pudesse, eu faria três BBQs por ano. Ondas perfeitas e num clima descontraído. Com essa mulherada que é a melhor parte da viagem. Eu sou muito grata por cada uma das meninas que está aqui comigo, por cada aprendizado que a gente está tendo juntas. Eu só tenho a agradecer, foi maravilhosa essa tripa. Música